Fala galera do Mundo na Bola, se liguem aí no corte que nós fizemos para falar das contusões que acontecem em gramado sintético com o Renato e com o Breno, vocês vão ver todos os detalhes aí de algumas contusões Antes da gente começar, não se esqueça, deixe seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e marque o sininho de notificação, a gente agradece a sua participação, se liga aí E agora, o próximo passo aqui, Renato, tem mais contusão para a gente ver aqui ou não? Vamos lá, vamos lá, tem Quem? Galopo? Dudu? Galopo? Não, bota o Ferrares O Ferrares teve a lesão no jogo de São Paulo contra o Palmeiras em janeiro desse ano A lesão do Ferrares eu parei para ver esse vídeo muitas vezes Como eu falei, compartilhei com um amigo para a gente tentar chegar num ponto Porque essa é uma lesão difícil, eu achei difícil A gente conversou, Kika, antes e você achou que é fácil perceber o movimento do pé prendendo no chão É porque o pé dele trava no chão É, exatamente Ele trava Ele trava, mas tem alguns detalhes antes que me fazem ter um pouco de dúvida Mas de fato o pé trava E isso pode ter sido um fator agravante Se você pegar esse movimento Para aí, por favor Você vê que o atleta, ele abre demais a perna para buscar a bola Ele abre demais a perna E ali ele está vulnerável O jogador do Palmeiras, ele está chegando próximo Então existe um contato do jogador do Palmeiras E o jogador do São Paulo, ele está completamente desprotegido Ele está vulnerável nessa posição Isso tudo no jogo Ele está tentando cortar a bola e o jogador do Palmeiras indo para frente Então, como ele está desfavorável com a perna muito aberta Apesar do pé prender E nitidamente, se você rolar o vídeo Você vai ver que o pé fixa no chão Há o contato do jogador do Palmeiras E assim, por ele estar com a perna muito aberta Biomecanicamente desfavorável Eu não sei afirmar Se fosse num gramado Outro tipo de gramado Se essa lesão não teria ocorrido Porque é muito rápido Você tem um contato Você tem um trauma E ele numa posição desfavorável Mas, de fato, dá para perceber que o pé prende no chão Que é um dos problemas do gramado sintético A partir do momento que o pé não desliza Você faz o pivô de movimento no joelho E você vê que ele perde completamente o controle do movimento E faz o valvo lá da lesão Você dá para ver que o joelho vai um pouquinho para dentro Mas o fator do pé prender foi um agravante? Foi Mas como tem contato e é muito rápido Eu não vou afirmar que o gramado foi o responsável pelo mecanismo lesional Que ele contribuiu? Sim, acredito que ele tenha contribuído Isso foi, acho que, em janeiro desse ano Posso falar minha visão leiga disso aqui? Você assistiu esse vídeo também várias vezes Vou até passar novamente Quando o pé prende No mesmo momento que o pé prende Você, olhando para o joelho Você vê que tem uma movimentação não natural no joelho Eu não sei se é a causa da contusão Mas é a que me causa aflição O pé trava Naquele mesmo instante que o pé trava Se você olhar para o joelho Você vê que naquele exato momento Que o pé travou O joelho faz uma movimentação não natural Exatamente o mesmo momento Sim, sim Então, por isso que é bom Todo mundo estar olhando e debatendo Mas isso é fato Mas aí, Kika, é o que eu penso Como é muito rápido E tem um trauma E ele está, biomecanicamente, muito desfavorável Porque ele está em desequilíbrio Ele está com a perna aberta A pergunta que eu faço é Se fosse em outro tipo de gramado Ele teria tido essa lesão? Entendi Pode ser que tivesse do mesmo jeito Sim Por quê? Porque ele está muito vulnerável ali Mas que o pé prendeu E que contribuiu para a lesão Sim Agora, será? E eu jogo A pergunta é Será que se ele tivesse no gramado natural Essa lesão específica Ele teria evitado? Não sei Por isso que é importante A gente estar sempre analisando O mecanismo lesional A gente tem que analisar A biomecânica que aconteceu Como é que foi o trauma? Para a gente não associar E direcionar sempre O Bruno Henrique que a gente viu Teve a lesão no gramado natural E... Não, mas teve influência Sabe? A primeira pergunta que a gente tem que fazer E tem que analisar Tem que ver É repetida às vezes Em várias câmeras Em velocidade reduzida Para a gente pegar os detalhes Das coisas E debater com profissionais Experientes Porque a gente vai acrescentando Você Com a sua vivência no futebol Você vê um detalhe É isso mesmo O pé prende E você vê que ele tem um deslocamento Do joelho Vindo para dentro Isso que ocasionou A lesão de cruzada anterior dele Tá? Mas é isso Porque eu tenho problema no joelho Eu sempre quando vou jogar futebol Eu prefiro escorregar Do que travar Sim, sempre Eu prefiro escorregar Do que travar Então Todas as vezes E eu tomo bronca Agora menos Porque eu tenho jogado menos Mas Até uns 5, 6 anos atrás Quando eu jogava em uma liga mais Segunda divisão Às vezes até na primeira divisão O técnico falava Pô, você vai entrar com essa trava abaixo? Eu falei Pô, sempre Sempre que eu puder evitar a trava longa É claro Tem jogos que não tem jeito Eu vou usar lá O grandão Chama 2.2 Eu nem sei o que ia dizer Mas chama 2.2 É a trava longa Sempre que eu puder evitar Eu evito Porque eu prefiro escorregar Do que travar A minha remória De contusão Eu falo Cara, eu prefiro deslizar E quando eu jogo no sintético também Eu Eu lixei a minha chuteira Eu diminuí Os Estudis Os pinos Para dar menos aderência Eu lixei Para poder jogar Porque eu tenho medo De travar danado Isso que eu vejo É, mas é certo Esse é o problema do gramado Sintético É essa trava Do movimento Que Aumenta Eu posso fazer aqui Só uma Um exemplo Briano Dá licença Se você ficar em pé um pouquinho E aí Quem estiver no chat E tiver a oportunidade De ficar em pé Pode ficar Briano Só um pouquinho Direciona a câmera Eu não vou fazer com o Kika Que ele tem o joelho muito ruim O que eu quero fazer é o seguinte Vou pedir para o Pode ser Em pé é melhor Eu vou pedir para você Para quem estiver no chat E o Breno Que eu acho que ele não está querendo levantar Não, é que eu não consigo chegar Eu não consigo chegar o computador Mais para trás Aqui Eu também estou Não vai conseguir me ver O que eu gostaria de fazer É o seguinte Quem estiver no chat E depois Então o Breno faz O Kika não está aqui Para você não se machucar Eu vou pedir E é ruim A gente não estar em uma sala de aula Ou no auditório É que a gente não está vendo Se alguém está fazendo Então assim Eu vou pedir para quem estiver no chat E tiver a oportunidade de fazer É o seguinte Ficar em pé Colocar um pé na frente Em relação ao outro E o que eu vou pedir para fazer É Fixa bem o pé no chão De uma forma que você não consiga mexer o pé Tá Como se ele estivesse encurudado no chão E o que eu vou pedir para fazer agora É um movimento de torção do tronco Do quadril Deslocamento E eu quero que todo mundo perceba Já está doendo já Eu estou pensando e já está doendo Eu quero que todo mundo perceba Onde ocorre o estresse Quem tem um pé disfuncional Ele pode sentir um desconforto no ligamento do pé Mas a maioria que for fazer isso Vai sentir um desconforto no joelho No ligamento do joelho Então se você fizer esse movimento de torção Com o pé grudado no chão Só esse movimento leve Você vai sentir a tensão Agora Todo mundo que fez isso Bota o pé no chão E na hora que for fazer esse movimento de torção Deixa o pé deslizar um pouquinho no solo É nitidamente você percebe Você percebe que o ligamento é menos estressado Então esse é o problema do gramato sintético Que todo mundo sabe que existe Então o pé ele fixa no chão E quando você gira Você faz um movimento de torque Porque você faz um movimento de pivô Na articulação que está acima No tornozelo ou no joelho E é muito rápido No esporte competitivo Esse movimento é muito rápido É muito difícil de você controlar Você não consegue controlar Então é aí que ocorrem as lesões Então a gente vai ver Essa observação Apesar do Breno não ter ficado em pé Mas que alguém do chat tenha feito Ou depois de assistir Em outros momentos Fizer Essas próximas duas lesões A gente vai ver exatamente O que ocorre Então são lesões bem didáticas Em relação às críticas Que a gente faz de gramato sintético Eu vou pedir para você agora aqui Botar do Galopo Do Galopo É Bom A lesão do Galopo Foi uma lesão de cruzada anterior Do joelho esquerdo dele Eu vou pedir para você colocar lá aqui Que aí se você puder parar Lá no final do movimento Para isso Para aí Você vê que o centro de gravidade dele Está deslocado para a perna direita Porque ele está em disputa com o jogador E ele está deslocando Todo o centro de gravidade Para a perna direita Então quando ele se machuca A impressão que dá E todo mundo vem na cabeça Pô Ele vai machucar o joelho direito Se você escolher aqui Parar E pedir para alguém escolher Pô Escolha aí Qual joelho ele rompeu Todo mundo vai falar Que ele rompeu o joelho direito Eu Na hora que a primeira vez Que passou Eu achei que fosse o direito Sim Porque o centro de gravidade dele está ali Então ele está disputando a bola Só que não Ele teve a lesão de cruzada anterior Do joelho esquerdo Por quê? Quando ele desloca O centro de gravidade para a perna direita O pé esquerdo Ele fixa no chão A partir do momento Que o pé esquerdo Fixa no chão Ele tem um efeito De valguismo No joelho De novo E aí estressa o ligamento Ele tem a ruptura do ligamento Então essa lesão É uma pena Não ter outras câmeras Eu procurei bastante Se tivesse uma câmera frontal A gente ia ver muito bem Como foi a do Dudu Tá? Mas Depois que soltar o vídeo Dá para ver nitidamente Que o pé esquerdo dele Ele fixa no chão E é muito rápido Você pode estar em velocidade normal Você não vê o que aconteceu Sabe? Deixa Consegue deixar ele solto Aquele vídeo? Vou botar mais na do Galop Desculpa Para ver qual foi a velocidade Da lesão que ocorreu É muito rápido Vou subir aqui de novo do Galop Só tive um probleminha aqui Tá Vai subir do Galop novamente E o São Paulo Fez o jogo Foi contra o Água Santa No Campeonato Paulista É, está carregando aqui o vídeo Está lento Tá Se botar a velocidade normal A velocidade Fica Mais fácil De ver Como é rápido Essa lesão É Estamos com uma dificuldade Para subir novamente O vídeo do Galop Aqui Eu consigo colocar Na tela toda Eu perco o controle do vídeo Mas eu acho que Eu consigo colocar Na tela toda A gente vai falando Por cima dela Vou botar novamente A imagem Isso Isso Olha como é que é difícil Como é que a gente vai perceber Um movimento E ele teve a ruptura Do joelho esquerdo E aí se você focar Bota agora Só uma visão No pé esquerdo dele Esquece o joelho Esquece a disputa de bola E percebe o pé esquerdo dele Você vê que ele Adere E aí gera Um movimento De torção no joelho Que também não é natural Que também não é natural Se desliza É aquilo que você Acabou de falar Que você lixou Lá a sua chuteira Se ele desliza Um pouquinho Não teria tido A ruptura O problema é isso Porque foi aderido Então assim Nitidamente Essa lesão Eu tive que ver Muitas vezes Porque aquilo Caraca Onde ele se machucou Como ele se machucou Como não tem a câmera frontal Até conseguir perceber Esse movimento Do pé freando E o deslocamento Do centro de gravidade Para a direita E o pé fixando no chão Gera a torção E a lesão É muito rápido O que eu quero dizer É que não tem como controlar O jogador não controla E como ele não controla Ele fica inseguro E vai ocorrer as lesões Que coisa horrorosa Dá para entender bem Porque nenhuma liga europeia Joga com o gramado sintético É Fica claro que É que é o seguinte Quando foge Das questões do atleta Fica uma coisa Totalmente imprevisível E o atleta está simples Não teve um buraco Não é que houve uma falha É diferente de haver uma falha Uma falha é uma coisa circunstancial Não Aquilo ali é o padrão O padrão normal É você ter uma aderência maior Você não ter a liberação do tufo Que na verdade É da onde sai a pressão Não tem Esse é o padrão Esse é o padrão O padrão é esse Vai travar o seu pé Né cara Sim Aí a provocação Que eu fiz nos outros O mecanismo lesional O gramado influencia No mecanismo lesional Do Galop 100% Se a gente do Ferraresi Teve um pouco de dúvida Por causa do trauma Por causa Esse Não tem a menor dúvida 100% Esse é estático É de livro Então assim O mecanismo lesional Foi ocasionado Pela aderência do pé No gramado estético Talvez mais do que ele Só o Dudu Agora né Domingo Sim Porque o Dudu A filmagem Está frontal A gente consegue ter Uma visão Muito Muito mais detalhada Do Da lesão Quer colocar o Dudu agora então? É Passa para o Dudu Dudu Como a gente já vem Descrevendo Nesse movimento Que o pé trava na grama O Dudu Ele vem correndo O jogador do Vasco Ele muda a direção Ele faz um corte na bola Isso causa Uma desatenção Para o Dudu Porque ele vem correndo E provavelmente Estava querendo disputar a bola E na hora que ele Pisa no chão Você vê que o movimento Trava E aí ele gera A torção no joelho Na hora Você vê que É uma lesão Tão rápida E provavelmente O Dudu Nem teve tanta dor Assim Porque ele sente dor Ele fica Mas ele quer voltar Provavelmente ele teve Um estalo Foi um movimento Tão Tão rápido E Tão didático Que ele até tentou voltar E na verdade Ele teve a ruptura Do cruzado anterior Eu estou menisco Então assim Tenta Isso Quando você solta O vídeo inteiro Você vê nitidamente Que o pé Fica fixado no chão E ele continua o movimento Então gera essa torção No joelho Então Quem tem alguma dúvida Se o gramado sintético Pode provocar Alguma Alguma lesão Ser responsável Por alguma lesão Do joelho É só ver Essa imagem Do Dudu Não se esqueça Antes de você sair Deixe seu like Se inscreva no canal Deixe seu comentário Marque o sininho De notificação Para ficar ligado Em tudo o que acontece Aqui no Mundo na Bola Um abraço para você E obrigado